Você quer manutenção e assistência do seu computador? OLIVETEC, a tecnologia que conecta você ao futuro. Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo de Nintendo Wii chamado Super Smash Bros. Brawl. Eu joguei umas partidas nesse jogo e o ano de lançamento desse jogo é 2008 e o plataforma é a Nintendo Wii e o devedor é a Nintendo entre outros e o gênero do jogo é a luta, a ação e plataforma. Alguns instantes vocês verão eu jogando Super Smash Bros. Brawl. Vamos ao jogo pessoal, vamos lá. Nesse vídeo é a primeira vez que eu faço gameplay do meu canal do jogo do Super Smash Bros. Brawl. Agora estou no menu da tela inicial do Nintendo Wii. Eu vou colocar o jogo do Super Smash Bros. Brawl. Aqui são as telas de cada função do Nintendo Wii. Agora já carregou ali o jogo. Vamos em que interessa. Aqui são algumas orientações. que o próprio jogo recomenda. Tendo os cuidados que deve ter. O meu trailer do jogo. A introdução do jogo. Do mesmo. Sonic, né? Embora uma época que o Sega era uma empresa que o console do Mega Drive. é um grande rival do Super Nintendo na época agora. Acabou mudando. Tem aí, tem os personagens exclusivos da Nintendo aí. Tem aí, tem os personagens exclusivos da Nintendo aí. Muito legal. E aí? Tô aqui me escolhendo Acabei voltando no início Eu não jogo muito esse jogo Jogo poucas vezes Eu uso botões, botões não tô muito acostumado Agora deu certo Vamos escolher esse daí Porque eu não faço mesmo Jogar no controle do próprio Wii Tá carregando agora Gostou com o Mario É o personagem favorito Eu gosto muito Muito fã do Mario Agora vamos lutar Lutar esses adversários na luta Eu já venci já Primeiro Escolher Escolher Opa Escolher esse daqui Tanque aqui Ixi, caí lá embaixo Feiti Tentar de novo Derrotando esses meus adversários aqui Na luta É do jogo do Super Smash Bros Só tem no Nintendo Do Nintendo Do Nintendo Do Nintendo Um Derrotando o cara aqui De uma sua bem dada Na verdade é uma, uma mulher, que eu odeio a sua, venci. Só uma apelação aqui. Só uma apelação. Derrotei. Agora vamos, quatro. Vamos aqui. Deu até ser chato aqui. Vem cá. Toma. Toma, flechada. Vem, vem a cá, vem. Vem cá para dar uma sua. Obrigado. Valeu. Toma. Vem aí. Dá uma sua. Que graça. Toma. Vem aí. Venha. Venha de novo. Vou dar uma sua em você. Se eu não venho até você, você vem até mim. Toma. Destruindo tudo aqui. Venha. Uma sua danada. Toma. Venha. 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 Meu adversário está 120%. Apanhando. Caiu. Aí de novo em cima. Vem. Vem. Vem aqui. Para dar uma sua em você. O cara vem... Vem. Vem. Isso é de mim. Isso é... Isso me ajuda. Bastante. Vai dar um... Um belo golpe nele. Bater nele direto. Vem. Vem de novo É apanhar Agora Cadê a finalização do jogo? Parece que deu um bug no jogo Parece que bugou o jogo aí Dá bugado Certo Não sei nada para fazer Estou boiando aqui Estou na caixa O jogo bugou Com certeza Eu vou querer ter uma solução aí Desse problema aí Do Trava Bugou mesmo Ah Mesmo assim O bug Eu vou jogando para a glória de Deus Tinha uma foto Tinha uma foto Mas eu quero cancelar isso daí Ah Eu vou... Eu vou me suicidar mesmo Que é errado se suicidar Eu prezo para a preservação da vida Se fosse na vida real é errado Se fosse na vida real é errado Mas caso é No jogo de videogame não faz mal Se suicidar no jogo Mas na vida real é um problema Não faz bem suicidar Tem que preservar a vida É importante É importante Agora É a vez Jogar com os pokémons Pokémon Quero vencer essa partida aí Quero vencer essa partida aí As pessoas se lembram do jogo do anime que passava na televisão Não Pokémon Mas Também é jogo também Se eu tiver errado Me corrija Mas antes de ter o anime Tinha o jogo Pokémon antes Bem antes É um jogo Exclusivo Exclusivo do... Exclusivo... O jogo exclusivo Exclusivo da Nintendo Isso é fato Eu estou apanhando bastante Eu estou com 71 Eu tenho que inverter isso Do 103 É, vale seu Agora eu tenho que fazer o melhor Com esse Pokémon Pokémon É Estou apanhando feio Aqui Ué, eu estou apanhando feio Agora eu estou com vantagem Meu adversário está 219 Faleceu Quanto com esse Pokémon Ganhei Bowser O vilão Do Mario É, no jogo No jogo se percebe Que existe o bem e o mal O jogo Isso é meio difícil Perdi Ah, eu acho que eu vou O que eu vou fazer Vou escolher aqui Vou escolher Lógico que eu vou escolher O encanador O Mario Isso aí O encanador O Mario Essa roupa dele aqui Com essa Esse macacão Jeans Legal O macacão Mais realista Do Mario Esse visual do macacão dele Muito legal Agora eu vou Derrotar esses Atversários Aqui Eu lutando Com eu mesmo Com o Mario Lutando com o próprio Mario Nossa Opa Não posso sair Da plataforma Não É jogo Lutação E plataforma Eu quero pegar Essa espada De Jedi É, agora eu sou Jedi Sou Mario Jedi Agora Ninguém me segura É Ainda bem que Não tem o O Death Fader O Death Fader Pra poder Enfrentar Que é um aniversário A altura Cair lá embaixo Voltei aqui De volta Tem um Pokémon Tem um Pokémon Tem dois carinhas Ainda Pra derrotar Tem o do Carinha do Star Fox E o Pikachu E o Pikachu É Tô vendo a Galáxia Vai lá Afunda Mas eu vou derrotar Esse Pokémon Aqui Sucesso Muito bom Essa jogada Mas eu vou parar Por aqui Mesmo A jogatina Para Para por aqui Mesmo Não vou jogar Mais não Acabei escolhendo Aí Pra jogar De novo Mas jogar não Então É Então É só isso Então Que eu Queria jogar Com esse gameplay Então Até mais Se Deus quiser Tchau pessoal Até o próximo vídeo Até O próximo vídeo Até o próximo gameplay Qualquer outro vídeo Tchau pessoal Até mais Se Deus quiser Tchau Até mais Se Deus quiser Se você gostou Desse vídeo Pode apertar Aquele botão Joinha Aquele botão Gostei Se você gostou Desse vídeo Se quiser Me acompanhar Nos próximos vídeos É só inscrever O meu canal O canal Do Johnny Tchau Legenda por Sônia Ruberti